Fala aí rapa, o que vocês acharam aí dessa suspensãozinha Absolute? É aquela suspensãozinha mais simples que tem aí. Na verdade não é Absolute, né? Várias marcas isso aqui, a Absolute colocou o nome dela. Essa aqui é a suspensãozinha de alumínio, linha de entrada, né? Com travinha no guidão aqui. Muito bacana, pra quem quer aí economizar uma grana, cara, é essa suspensãozinha aqui, ó. Ela é muito top, só que ela tem um pequeno problema pro meu tipo de pedalado. Só que eu já tava ciente nisso aqui, né? Ela não tem um estabilizador nessa canela aqui, cara. Então ela fica bem desgovernada. Sem falar também que ela dá muito fácil o final de curso. Justamente porque ela só tem uma pressão, uma mola aqui na canela esquerda. Desse lado tem a trava hidráulica, né? Que é bem bacana, funciona bem pra caramba. A suspensão termina ficando como se fosse um pau. Oxe, que isso, mano. Mas é uma suspensãozinha bem bacana, cara. Pra quem quer, pra passeio aí. Olha, eu garanto. Então eu tô aqui na dúvida, rapa. O que que eu faço? É, tem duas alternativas. Ou vender essa suspensão e comprar uma melhor, né? Que uma suspensão melhor que essa aqui, eu vou pagar na faixa de 400 reais mais caro que ela. Ou eu tenho outra alternativa também, que é colocando o retorno dela aqui, ó. Trocando o cartucho dela. Colocando um cartucho de retorno. Só que esse cartucho com retorno de uma qualidade boa, ele tá quase 400 conto, cara. Só pra trocar a pecinha que vai aqui dentro, ó. O valor dessa suspensão. E aqui eu tô em dúvida, mano. Se eu fico com essa suspensão, se eu coloco esse negócio aqui. Mas no final das contas, sabe o que eu acho que eu vou fazer? E dê aí a dica pra mim, rapa. O que que eu devo fazer? Eu tô pensando em trocar ela mesmo, cara. Pegar ela, pegar com uma canela um pouco mais grossa. Que é pra dar mais rigidez, né, na suspensão. Vai ser mais pesada, mas não tem problema. E já pegar ela com retorno, cara. Porque a suspensãozinha, em leitura, cara. Olha, eu não tenho o que reclamar não, viu, rapa. Não tenho o que reclamar. A leitura dela é insana. O único problema é esse lance do retorno, né. Ela é bem desgovernada. E outra coisa também, que provavelmente eu vou precisar abrir ela, cara. Eu tô achando que a canela dela tá muito seca. Eu não sinto lubrificação aqui na canela. Então eu vou ter que abrir ela, fazer uma limpeza e lubrificar ela. Mesmo sendo uma suspensão nova. Tem o quê? Não tenho 300 quilômetros. É um pouco mais de 300 quilômetros rodado com ela. Mas, tipo, não tem vestígio de lubrificante, tá ligado? Então, essa canela, por ela ser preta, cara. Ela tem que tá sempre lubrificada. E não adianta, rapa, você jogar óleo aqui por cima. Se você jogar óleo aqui, cara. O óleo vai entrar e vai tirar o lubrificante sólido que tá aqui dentro. Aqui necessita de lubrificante sólido. Se você jogar óleo, cara, você tem que ficar jogando todo dia, a cada três dias aí. Porque ele escorre, né? Ele termina saindo tudo. Mas e aí? Fala pra nós. O que vocês acham? Acho que vai ser esse canal mesmo, cara. Vou ter que colocar uma. Mas pelo menos tô andando, né? Aí. Insano. E o pneuzinho, rapa? Desde aquele dia lá. Já tamo indo aí pra... Quanto? Cara, quase um mês, cara. Que o pneuzinho dianteiro não me deu problema, cara. O único que tá me dando problema aqui é o pneu traseiro, cara. É o lance do furo lá, ó. Cadê? 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 Ó. Ele agora vedou. Mas toda vez que eu preciso encher ele, ele termina murchando. Aí o que eu vou fazer? O selante, eu vou fazer uma pequena alteração, cara. Eu vou colocar... Ao invés de eu colocar água, eu vou colocar álcool pra ver qual que é a performance dele. Porque a vedação, ele faz, ó. Isso é um furo. Isso é um furo. Aqui tá cheio de furo, ó. Furo. Furo. Tudo vedado. Olha quanto furo tem na roda traseira. Por isso que eu tô tendo problema na roda traseira, cara. Eu fiz muito furo aqui na roda traseira. Mas só onde tá vazando é aqui, ó. No furo de manutenção. Mas é isso. Eu acho que qualquer coisa, eu vou trazer pra cá de novo, hein. Porque... Ah, não sei. Vão ver, né, mano? Mas é da hora aí, ó. Os furos, tudo perfeito, velho. O selante, ele funciona. É só nesse aqui mesmo da manutenção. Que entra, provavelmente, naquela teoria que eu falei pra vocês. Toda vez que eu pego o biquinho, né? Que ele sempre fica aqui, ó. Aí, tipo... Eu coloco ele, mas sem querer eu pego aqui na ponta dele, tá ligado? Aí dá as gorduras e vai lá. Mas é só isso que a gente precisa trampar. E outra dificuldade também que eu tô tendo é de colocar ele aqui dentro, cara. Ele não... A cola aqui, ela termina secando e fica muito dura. Então, eu tô quase emigrando pra cá, ó. Pro furo raso mesmo. Mas não sei agora, hein. Tô em dúvida nisso aqui, mano. Mas vamos ver, vamos ver. Provavelmente vai aqui mesmo. Acho que vai ser mais prático, né? Tá vazando? Ah, não. Aí, que mequizada. Da hora, mano. Pneuzinho sem válvula. Aqui, o biquinho da válvula era pra estar aqui, ó. Insano. Tamo junto. Dá a dica aí, galera. Da suspa e do selantinho aí, que eu acho que... É como eu falei, né? O dianteiro, desde que eu fiz, mano, tá perfeito. É só o traseiro que tá dando o problema, mano. Então, o selante, acho que não é o problema. Acho que o problema é eu mesmo. Ah, mas daqui a pouco a gente arruma aí. Tá. Tá bem aqui, zada. Pelo menos eu tô conseguindo pedalar. Insano. Tchau. Tchau. Tchau.